Dolomita, doutor Cânio. Os nossos telespectadores ligam aqui e perguntam o seguinte, por que a Dolomita combate a osteoporose? O Hamilton vai explicar agora, presta atenção. Boa tarde, vou explicar pelo seguinte, a Dolomita você faz um tratamento com cálcio e magnésio puro natural para você fazer a sua reposição de massa óssea. Apenas tomando três cápsulas por dia, café da manhã, almoço e janta, você tem a dosagem que o Ministério da Saúde recomenda. Qual essa dosagem? Até mil miligramas de cálcio. E esse magnésio vai ativar o organismo a receber esse cálcio e a fixar realmente nos seus ossos, nos seus músculos, na corrente sanguínea, no sistema nervoso, para evitar também o cálculo renal. Agora, pessoal, liguem na central de atendimento, está aparecendo aí na sua tela, no 3931 1722, você vai comprar um frasco, vai ganhar outro, são 60 dias de tratamento, você vai pagar apenas R$ 80,00, com o cheque predatado para o dia 7 de outubro ou no pagamento à vista. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, em 30, 40 dias, a diferença da sua saúde é muito grande, as dores indo embora, as juntas desinchando. Então, vou repetir o telefone, 3931 1722, Tony. Muito obrigado, Hamilton, da Dolomita, por trazer essa explicação para os nossos telespectadores. O principal suspeito pela morte do metalúrgico da cidade de Caçapava, Jean Carlos de Araújo Silva, ele se entregou ontem à polícia. Nós estamos acompanhando aí as imagens, ele confessou, na verdade, o crime, isso em seu depoimento, mas o motivo ainda está sendo apurado, ainda não foi, na verdade, apurado pela polícia. Depoimento contraditório que a gente pôde acompanhar. O delegado que acompanha, que preside o caso, vai tomar as devidas providências. Mas não se sabe ainda o que teria levado. As primeiras informações dão conta de que ele teria uma dívida com o metalúrgico que trabalhava com ele na mesma empresa. Aqui, esse seria o Jean, responsável pela morte do metalúrgico, numa situação bastante sinistra, ele teria levado esse rapaz até a residência dele, matado e, na sequência, abriu uma cova e o enterrou na residência. O problema, né, e nada fica oculto, essa é uma grande verdade, nada fica escondido, ele teria emprestado uma pá. Teria emprestado uma pá para fazer, portanto, aqui a vítima, né, voltando ali à fotografia da vítima, aqui a vítima teria emprestado uma pá para fazer a cova. E esse outro colega dele, que também trabalha na fábrica, ficou desconfiado. Por que ele quer uma pá? Para fazer um canil? Olhou, não tinha canil nenhum, mas será que ia fazer um canil subterrâneo? Era uma cova que ele estava abrindo ali. Acabou ajudando a polícia a descobrir, né? Portanto, a justiça decretou a prisão temporária dele, que vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Nós já temos aqui alguém para falar com a gente, Natália? É a esposa dele? A esposa de Hilton, que seria a vítima, Lopes da Silva, a Jaqueline Bittencourt, está com a gente para conversar, e a gente aqui fica muito triste com esse episódio, mas é o nosso trabalho. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente, conta para a gente o que teria acontecido, a Jaqueline, né? Conta para a gente o que teria acontecido. Ele tinha uma dívida realmente com esse indivíduo? Boa tarde. Boa tarde. Não, de maneira alguma. Eu desconheço ele ter alguma dívida com esse pessoal. Eles eram muito amigos. Como é que foi no dia em que ocorreu o crime? Eles saíram juntos? O que você tem de informação? Não, eu conheço também essa amizade dele e até a casa desse Jean. Porque no dia que ele saiu da minha casa, ele disse que iria, como eu já disse para todo mundo, que ele saiu de casa para ver um rádio, para comprar. Foi só isso que ele disse para mim. Após isso, ele ia trabalhar. Vocês, então, não conheciam esse sujeito que teria tirado a vida do seu marido? Conhecia, sim. Meu marido já tinha comentado dele lá da fábrica para mim, mas não a amizade de andar junto, de ter alguma coisa, de frequentar. Era colega de trabalho, né? Era apenas um colega de trabalho. E como é que você ficou sabendo dessa situação? Só depois que o corpo foi encontrado? Não. A gente, junto com a família e os amigos, a gente, desde o desaparecimento dele, a gente, todas as informações, a gente foi atrás, pistas, tudo, aonde os amigos ajudando, da fábrica, familiares, tudo, que é onde a gente conseguiu chegar nesse ponto aí. Quero agradecer aqui a sua participação. O nosso tempo é curto. Eu poderia até conversar um pouco mais com a esposa dele, mas é nessa situação, né? É bobagem ficar explorando, né? Até a pessoa já está com o sentimento abalado. Não dá para a gente ficar, sabe, espiculando, perguntando muito. Vamos conversar com o doutor Noel Rosa Mariano Lopes. Noel Rosa Mariano Lopes é o advogado do Jean, para trazer aqui mais detalhes para a gente com relação ao depoimento do seu cliente. Doutor, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Vale Urgente. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, estou te ouvindo muito bem. O senhor também me ouve bem aí? Agora sim. Pois não. O seu cliente teria dado um depoimento contraditório no primeiro momento, depois ele alterou? Pois não. Doutor, é o seguinte. Quando ele se apresentou a primeira vez na VLHC, que chegaram até ele, ele estava tentando negar a autoria. Sim. Mas quando ele viu que não tinha como negar a autoria, que ele me procurou, que eu orientei ele, ele foi obrigado a assumir a autoria, ele foi obrigado a contar a verdade. Então, o que ele está falando é uma verdade. O que aconteceu ali foi uma fatalidade, entendeu? Ele teria... Eu vou contar em linhas gerais o que aconteceu. Ele está alegando uma legítima defesa, né? De que forma foi isso que ele explicou? Não, eu não posso ainda te antecipar qual vai ser a linha de defesa. Não posso te antecipar, porque até porque eu não vi o lado cadaver. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. A mesma dívida entre a vítima e o meu cliente, e o meu cliente apareceu, quer dizer, os amigos, o colega do trabalho, ele apareceu lá na casa do meu cliente e começaram a assistir um filme lá, e com alguns 20 minutos de conversação, ele passou a cobrar esses mil reais que ele tinha em crédito com o cliente. Que é uma dívida antiga. Isso, é uma dívida de dois a três meses antes dos fatos. E o meu cliente, né? Ele falou, olha, eu não sei como eu te pagar. Como eu disse a você, eu só vou te pagar quando sair as férias. Quando eu receber as férias, eu vou te pagar esse bilhão. Só que a vítima tinha conhecimento que as férias do meu cliente eram as que tinham sido canceladas. E não tinha previsão de quando ele ia sair de férias. Então, ele queria que ele venha da hora. Porque ele queria sair. Dizia a ele que tinha um compromisso com uma mulher, que ele ia sair com uma mulher, não tem que ver da maneira. E ele tinha que estar com dinheiro, ele estava sem grana. E acabaram e entraram em luta com a pará. Porque o outro sobreviveu ele e os bães se atacaram. Houve queda para lá e queda para cá. E esse, o indiciado, ele acabou levando vantagem na briga. Ele é mais jovem do que o outro. E acabou levando a vantagem. Só para resumir, doutor, por conta do nosso tempo, que tipo de arma ele utilizou para atirar a vida do seu oponente? E pegou a marreta que o meu cliente devia deixar lá, nos contas, ferramentas, e veio para cima dele. Nessa briga, o meu cliente acabou tomando a marreta dele e acertando ele. Perfeito. Foi isso aí, basicamente, que aconteceu. Quero agradecer ao doutor Noel Rosa Mariano Lopes, que nos trouxe essa informação. Nosso tempo é curto, por isso que eu tive que ir direto ao assunto, né? Perguntar a ele qual foi a arma utilizada para atirar a vida do rapaz, né? Que a gente trouxe aqui a informação, inclusive, a esposa dele, trazendo todos os detalhes aqui. Bom, muito obrigado aí à esposa da vítima, ao advogado de defesa. Nós ouvimos os dois lados. É mais um crime. É o maldito dinheiro levando vantagem, né? Levando as pessoas a fazer isso. A enquete do dia é a seguinte. Muitos são presos pela falta de pagamento da famosa pensão alimentícia. Você é a favor dessa medida? Sim ou não? Na hora de virar o zoinho é maravilhoso. Pagar pensão alimentícia não quer, né? Aí vai preso fazer o quê? Você é contra ou a favor? 72250 com as letras BV. E na sequência, a sua resposta. E nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouco com relação a essa enquete. Vamos falar também, depois do intervalo comercial, vamos acompanhar uma operação com exclusividade da Polícia Militar para combater a criminalidade em São José dos Campos. Mas isso é já, já, depois dos comerciais.